Pois é, mas quem pode safar, como safou o presidente da primeira votação, é um grupo, né, que é chamado Centrão. Não é isso? Que é o chamado Centrão. Mas aí nós estávamos discutindo hoje, e dizemos, será que as pessoas sabem o que é uma Centrão? Eu sabia muito bem o que era um Centrão. Então eu vou mostrar pra você agora, né, o que é um Centrão, como é que ele se formou. Dá uma olhadinha. Nos últimos 20 anos, PSDB e PT se tornaram as duas grandes potências eleitorais do país e maiores adversários na política nacional. Já o PMDB não foi protagonista, mas é hoje o partido com maior número de parlamentares no Congresso Nacional. E com isso, se formou o que chamamos de Centrão, um conjunto dos demais partidos sem compromisso ideológico, que, dependendo de quem der mais, vira aliado ou uma oposição fatal no Congresso. Hoje, o que se chama Centrão é um grupo que não fica nem na tintura de conservadorismo liberal ideológico do PSDB, muito menos no campo da esquerda. Então eles ficam ali, são o chamado baixo clero, em geral até ficam mais pro fundo do plenário, e vivem da pequena política, do toma-lá-da-cado, libera a emenda da obra do meu curral eleitoral pra eu me reeleger. Eles praticam a filosofia do é dando que se recebe. A última senti na pele, o poder fatal do Centrão, foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma distribuiu cargos, loteou o governo e teve o apoio do Centrão na maior parte do primeiro mandato dela. Mas depois da reeleição, com a saída do PMDB do governo, o Centrão azedou e também mudou de lado. E como terminou essa história, todos nós já sabemos. Ao menos 13 partidos formam o Centrão. Os principais são PP, PR, PSD, PRB, Solidariedade e PTB. Muitos deles mudaram de nome nos últimos anos, mas pertencem aos mesmos grupos. Na verdade, o Centrão foi um bloco criado alguns anos atrás, composto por partidos que não eram nem de direita nem de esquerda. Era um bloco que votava de forma independente os projetos que lhe convinham, sempre em conjunto, pra manter a força, manter a união das ideias. E pra mostrar que não tem apego a nenhum partidão, além de PMDB e PT, o Centrão também formou a base aliada dos dois governos de Fernando Henrique. Do PSDB. Na votação da denúncia contra Michel Temer, o ajuntado de partidos mostrou de novo sua força e mandou pra gaveta a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E esse mesmo Centrão, recentemente, também garantiu a aprovação da reforma trabalhista e da PEC do teto de gastos. E olha só, manter o Centrão por perto não é tão difícil. Ele se alimenta de emendas parlamentares, cargos no governo e um ou outro jantarzinho. Coisa pouca. Jantarzinho? Você viu que bruto a jantar bacana aquele ali? Como assim jantarzinho? Não, não é? O nosso comentarista, Ricardo Cojo, está aqui conosco. Ô, Cocho, estamos aí então com a sequência dos acontecimentos. Boa noite, boa noite a todos. Antes da gente falar de política, eu queria fazer um breve comentário sobre o Neymar, que é o grande assunto. Você vai falar de futebol também? Não, rapidamente, só pra falar uma coisa boa. A gente sempre procura coisa boa pra falar, né? Eu fiquei ouvindo a história, entrevista agora, e eu me lembrei, eu tenho, o meu irmão tem três netos que estão no Manchester City. Como assim? Que é o time do Gabriel Jesus. O meu sobrinho foi morar na Inglaterra, em Manchester. Os meninos jogando na escola e tal foram chamados pelo Manchester City, que é um dos maiores times do mundo hoje, onde joga o Gabriel Jesus. E é a grande esperança da minha família. Três moleques de 10 a 15 anos estão lá. E você tem tráfico de influência, como é que você arrombou isso aí, você? Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu realmente só estou torcendo por eles, né? Porque esse pode ser o nosso futuro, pelo que a gente viu aí. Mas voltando à nossa vidinha aqui, toda vez que tem uma votação importante, como a de ontem, que nós acompanhamos o dia inteiro, né? Sempre se pergunta no dia seguinte, no day after, quem ganhou e quem perdeu, né? Evidentemente, o governo ganhou, o presidente tem melhor. Mas houve uma mudança importante na base aliada, né? Nós mostramos a matéria agora do Centrão, que, a meu ver, foi o grande vencedor ontem. O Centrão. O Centrão. O Centrão veio lá da época da... Da constituinte de 88, né? Roberto Cardoso Alves, né? Tá, me lembro. É dando o que se recebe. É dando o que se recebe. É ali que começa. E até hoje, prossegue isso. Todos os governos precisaram do Centrão. O Centrão, que não tem ideologia, não tem programa, não tem nada, são vários partidos, né? Um conglomerado. Ele foi muito importante no impeachment da Dilma e muito importante ontem... Pra salvar o Temer. Pra salvar o Temer, né? E dentro do Centrão tem um detalhe. O que manda realmente hoje no Congresso... Nós já fomos um país industrial, agora menos, né? Tá desindustrializando. Estamos votando a ser um país rural. É a bancada do BOI. É a Frente Parlamentar do Agronegócio. São os mais fortes. Eles têm 231 deputados. Metade, metade da Câmara. Metade do plenário. Metade do plenário. Pra você ter uma ideia da importância deles, na véspera da votação, o presidente Temer almoçou e jantou com eles, com essas bancadas, né? É incrível. Isso é uma mudança, porque o PSDB, que era o grande aliado do governo, do governo Temer, rachou. Rachou no meio mesmo, né? 22 votos a favor do governo, 21 votos contra. Perdeu a importância. Tá ameaçando sair, desembarcar, que falam, né? Do governo já há bastante tempo. Aí, uma parte ficou com o Aécio, que apoia o governo, e a outra parte com o Tasso, o Gereissat, que quer o desembarque. E hoje, houve um encontro do Aécio com o Tasso, e decidiram que o Tasso vai continuar como presidente efetivo até dezembro, e o Aécio presidente licenciado. É assim que está... Ele vai ficar na moita, é isso ou não? Ele vai ficar na moita. Ele vai cuidar da vida dele, né? Certo. Hoje, grande parte dos políticos em Brasil estão mais preocupados em se salvar do que em salvar o Brasil. Essa é a realidade. Aliás, hoje, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso voltou a cena. Ele tinha sumido de cena nos últimos dias. Ele não estava na Europa? É, ele estava de férias na Europa, mas voltou. Ah, voltou. Voltou, deu uma entrevista hoje. E, por coincidência, eu escrevi a mesma coisa de manhã no meu blog. Essa mudança do grande aliado do governo que passou do PSDB para o Centrão. E a frase, eu anotei aqui para não esquecer, do Fernando Henrique, foi exatamente essa. Que a vitória do Temer foi uma vitória de pirro. Quer dizer, uma vitória que não... Eu não sei aonde é que eu vi essa vitória. Você pode explicar um pouco, porque eu conheço a expressão, mas não sei explicar. Não, mas essa frase, nós íamos colocar na escalada de ontem. Aí alguém falou assim, vai falar vitória de pirro, o pessoal não vai saber. Aí nós tiramos. Mas você sabe... Eu não sei o que foi pirro. Bom, enfim. Mas a frase do Fernando Henrique é a seguinte. O país vai ser governado pelo Centrão. Ele disse exatamente isso. Ele falou isso. Ele falou que realmente o PSDB está muito mal. Aliás, uma coisa, não é só o PSDB. Nós vimos ontem que não tem mais partidos. Não existe mais partidos, nem do governo, nem da oposição. As negociações são feitas diretamente. Negociação direta. Com bancadas. Bancadas de interesse. E não há... A oposição também, ontem, rachou do mesmo jeito. Eles ficaram na dúvida o dia inteiro se dá quórum, se não dá quórum. Alguns entraram no plenário, outros não. E se você pegar o PMDB, que é o grande partido do governo, também teve traições em todos os partidos aliados. Agora, Coutinho, eles votaram também de olho nos seus eleitores ou não? Claro, claro. Todo mundo só faz as coisas de olho na próxima eleição. Próxima eleição só em outubro de 2018. Eu acho que a partir do que aconteceu ontem nós vamos... Mas a exposição foi grande de todo mundo. Foi, foi. Foi bem para o mal. Não, a transmissão ao vivo, nas grandes emissões de televisão, inclusive aqui na Record News durante todo o dia. Agora, eu não sei se isso até outubro do ano que vem vai ficar na memória dos eleitores. Porque são mais de 400 que votaram ontem, né? As pessoas lembram quem votou de um jeito ou do outro. Até porque na hora de votar eles falaram assim, eu voto com o relator Paulo Abiáquio. Sim. Para muita gente, isso quer dizer o quê? Eu voto contra o relatório, né? Ninguém chegava e falava diretamente o que tinha que... o que queria dizer, né? Então, eu não sei se isso vai... Agora, quando a gente... Você falou 400 e tanto, tudo bem. Mas depois vai dividir por Estado. Não, e na campanha eleitoral os adversários... Vamos falar, ó, fulano lá votou contra, votou a favor. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, sim. Vamos lembrar. É muito difícil a gente avaliar hoje. Agora, o efeito prático imediato é esse. O eixo do poder saiu do aliado PSDB, do Canos, e passou para o Centrão, que é hoje o grande poder político no Brasil. Não esquecendo que tem um outro vencedor também, depois que eu percebi isso ontem, que não estava lá. O Eduardo Cunha, porque quem montou essa grande super bancada, suprapartidária do Centrão, foi o Eduardo Cunha na eleição de 2014. Aliás, ele deu entrevistas falando isso, que ele que arrumou recursos, arrecadou recursos para eleger uma enorme bancada. E esses que ontem foram decisivos numa vitória que foi mais apertada do que se pensava. Essa é outra consequência também, né, que o Lula agora, nosso colega, levantou, para aprovar. O tema ficou em nome das reformas, né, não vou fazer as reformas e tal. Mas precisa de 308 votos, né, para aprovar a reforma da emenda constitucional, né. E falaram também da reforma tributária. Só que eu descobri hoje que a reforma tributária, o texto nem foi enviado para o Congresso ainda. Nós estamos em agosto, né, a gente sabe como é que demora, né. Claro, claro. A reforma tributária tem projetos lá que estão dormindo há mais de 20 anos lá. Não, tem um monte de projetos, mas o do governo, o projeto de reforma do governo, ainda não foi enviado para o Congresso Nacional. Aqui conosco, nosso comentarista, o Ricardo Cocho. Cocho, e aí, será que depois dessas transmissões todas e tudo que se falou ontem, vai aumentar o interesse? As pessoas vão acompanhar melhor a política, os seus deputados, enfim. Olha, esse interesse já existe, já existia antes e ontem nós tivemos uma demonstração disso também. A audiência das emissoras, né, durante a transmissão ao vivo da votação não caiu muito em relação aos dias normais. Ah, é? O problema é o lado bom e o lado ruim. E o lado bom é o interesse, realmente é o interesse. Agora, esses comentários que nós vimos aí agora no jornal, respondendo a tua pergunta, né, mostram que há um desencanto muito grande com a política e com os políticos. Se fala mais de política agora, né, mas se fala mal, contra a política, contra os políticos. E isso é muito perigoso. Porque se as coisas continuarem do jeito que estão, o Brasil vai acabar desmoralizando a democracia. Sabe, em todos os defeitos que tem, foi o Churchill que falou isso, né, é o pior regime do mundo, fora todos os outros. Exatamente. Não, 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 como é que nós vamos fazer? Não existe política sem partidos. E ontem, eu acho que foi a desmoralização dos partidos. Não tem mais, não tem mais nenhum comando, né, não tem lideranças. São negociações diretas, cada um por si. Bancadas de interesse, bancadas temáticas e tal. Então, eu acho que nós estamos numa encruzilhada agora, num momento crucial da vida brasileira. Sabe, não pode continuar. E o silêncio das ruas. Ontem, na esplanada dos ministérios, tinha uma pessoa protestando. Um. Um único. Caramba. Até fizeram matéria com ele, agora não anotei o nome aqui. Mas tem esses dois lados. Eu acho que todo mundo deve se interessar por política. Agora, se todo mundo só escolher a Bacol política, aí nós estamos mal. Curtiu. Até mais. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Bom, vamos lá então para voltar já já com informações para você que está nos acompanhando. Também nas redes sociais, aqui o nosso jornal da Record News. Até já.